Uma pessoa com a gente pobre já não consegue ir para a faculdade porque precisa de dinheiro, e dinheiro é difícil, para a gente é difícil, porque eu penso assim, por que não fazer uma faculdade para a gente que já não pode pagar um negócio, já não pode pagar uma escola mais viva, um dinheiro vivo.